Vem ver, o corredor lá já removeu tudo, essa área aqui também, tá vendo? Agora só ficou esse restante aqui, ó. Vou postar um pouquinho pra vocês como é que funciona a raspagem. Nesse caso tem muito excesso aqui, eu tô usando a lâmina, vai ser bem melhor. Vem ver, ó. Vem ver, ó. Vem ver, ó. Vem ver. 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 Vamos lá. Vamos lá.